Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Boa tarde a todos, webespectadores da Lagoa TV. Estamos aqui em mais um Lagoa Entrevista e ao meu lado eu tenho a honra em receber o deputado Zé Nunes, que é o coordenador da frente parlamentar em defesa do setor pesqueiro no Rio Grande do Sul. O deputado Zé Nunes que está na região e aqui em TAPES também, falando sobre a legislação, recente legislação aprovada no ano passado, em 2018, que cria um código de pesca no estado do Rio Grande do Sul. Legislação essa que, conversando anteriormente aqui, o Zé Nunes me disse que sofre ameaças, está em discussão junto ao governo federal, medidas para prejudicar essa importante legislação aqui para o nosso estado, que preserva o pescador, o pescador artesanal, aquele que tem na sua fonte de renda, na sua fonte de existência, o peixe. Eu vou deixar já com o deputado Zé Nunes que fale para nós um pouco sobre esse projeto e a importância dele e de a gente preservar esse projeto. Satisfação, Tiago, estar contigo aqui, poder falar na Lagoa TV e estar aqui no município de TAPES. Realmente, nós, quando criamos a Frente Parlamentar da Pesca na Assembleia Legislativa do Estado, criamos como um instrumento e uma ferramenta para auxiliar, de fato, nessa atividade, os pescadores, pescadoras, uma atividade produtiva, uma atividade econômica com impacto e significado social muito importante e que, nos últimos anos, no estado do Rio Grande do Sul, ela sofre uma decadência muito grande. O estado do Rio Grande do Sul, ele deixou de aproveitar os seus recursos pesqueiros, deixou de aproveitar essa atividade como sendo uma atividade importante, inclusive para o estado, para a economia do estado do Rio Grande do Sul. Nós, ao longo do tempo, abrimos mão de toda essa atividade. Quem pesca e faz a grande pesca na nossa costa são os pescadores industriais, as grandes embarcações de Santa Catarina, da região de Santos e São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Esse povo vem pescar na costa gaúcha. E a costa gaúcha, ainda, na realidade brasileira, ela tem uma possibilidade de rendimento, porque nós temos no nosso vizinho país, Uruguai, aqui, uma legislação. O que acontece? Nos últimos anos, nos últimos anos, nós estamos vendo essa atividade definhando. Tanto a atividade da pesca por parte dos pescadores nossos, armadores, pescadores médicos, que o Rio Grande do Sul não tem uma grande pesca industrial, e, especialmente, os pescadores artesanais, sejam da nossa costa, sejam das nossas águas interiores, como é o caso aqui que nós estamos à margem da nossa Lagoa dos Patos. Então, esses têm sentido muito. E o que nós vimos no último período? As indústrias que nós tínhamos no Rio Grande do Sul quebrarem, nós tivemos, há 15 anos, 20 anos, nós tínhamos mais de 30 indústrias no estado do Rio Grande do Sul. Hoje, praticamente, tem duas. E por que isso aconteceu? Primeiro, porque esses que vieram pescar aqui, utilizaram, e nós tivemos duas operações, uma em 2007 e outra em 2013, denunciando e investigando a grande sonegação de impostos, porque esse pescado é levado embora sem deixar nenhum tributo para o estado do Rio Grande do Sul, num grande sistema de sonegação tributária desses pescadores que levavam essa matéria-prima embora. Isso prejudicou demais a indústria e quebrou o setor industrial do pescado no estado do Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma. E outra questão é um modelo de pesca, que é chamado o modelo de pesca de arrasto, que acontece nessa nossa costa e que é uma modalidade de pesca que não é seletiva, ela destrói com todos os estoques, quer dizer, as espécies que estão em fase de crescimento, peixes jovens, fêmeas que estão para reproduzir, quer dizer, sem critério. E esses grandes barcos de pesca industrial, eles fazem esse arrasto, arrastam tudo, matam tudo, selecionam o que querem, o que lhes interessa e o resto jogam fora. Tem estudos da Fundação da FURG, melhor, da Universidade Federal do Rio Grande, que apresentam dados de 60%. Então nós constituímos uma legislação, constituímos uma legislação no estado do Rio Grande do Sul, que organiza a pesca no Rio Grande do Sul e um dos itens é, de fato, essa proibição dessa modalidade de pesca nas 12 milhas. Agora, por que essa legislação hoje sofre ameaças, no seu entendimento, deputado? Na verdade, o que nós temos? Esse setor pesqueiro industrial, que são grandes barcos estruturados, que fazem a pesca de arrasto, eles estão sendo punidos. O IBAMA está fiscalizando a partir da lei que nós aprovamos em 2018. E eles não têm nenhuma preocupação com a questão da sustentabilidade. A questão deles é levar esse produto embora e, bom, é questão do interesse deles único. Não dialogam, o modelo de pesca deles não dialoga com a questão da sustentabilidade. Então eles estão questionando essa legislação, por incrível que pareça, se utilizando de todas as formas, lideranças vieram, prefeitos, deputados de Santa Catarina, vieram na Assembleia Legislativa, tiveram na nossa frente parlamentar, numa reunião. Nós explicamos o que aconteceu, a legislação que nós criamos, o interesse do Rio Grande do Sul e da sustentabilidade da pesca, que tem que estar acima de qualquer outro interesse, mas tem tido, obviamente, uma reação enorme. Estão hoje, em Brasília, falando com o presidente da República. Nós temos publicações no Facebook pessoal do presidente da República sobre esse assunto, desmobilizar, tiveram com a ministra Tereza Cristina, tentando desconstituir ou que o governo federal tome alguma medida com relação a essa legislação. E a pressão, ela está muito grande, inclusive, pressão junto ao nosso governador do Estado. Nós tivemos com o governador do Estado há poucos dias, levamos a ele todo o estudo, todo o embasamento, toda a discussão, porque essa legislação foi construída com discussão entre todos os setores da pesca do Estado do Rio Grande do Sul. E nós levamos ao governador, para o governador não entrar numa canoa furada, de não achar que se trata de qualquer lei. Essa é uma lei aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa, e uma lei que dialoga com o futuro da pesca no Estado do Rio Grande do Sul, com o futuro da pesca poder novamente se tornar uma atividade econômica importante, inclusive para ajudar a tirar o governo dessa crise que se coloque, que o Estado não tem demonstrado capacidade nenhuma de superação dessa crise, sem nenhuma proposta criativa, sem uma iniciativa positiva, a pesca pode contribuir. Agora nós precisamos preservar, nós precisamos ter condição de garantir que tenhamos o que pescar. Então, a pressão está muito grande, tem se envolvido os deputados federais de Santa Catarina, nós estamos também dialogando com os deputados federais do Rio Grande do Sul, temos uma coesão muito grande na Assembleia Legislativa, vamos fazer uma reunião da frente parlamentar, e hoje, inclusive, eu venho aqui no município conversar com o prefeito Silvio, vou ter uma reunião com os pescadores também, queremos envolver a Câmara de Vereadores, vamos fazer um documento para todas as câmaras de vereadores da nossa região litorânea, que dialogam com esse tema, no sentido de resguardar e proteger essa legislação, para que não invente o governador, que ele tem uma iniciativa de questionar. Eu tenho muita convicção que não passará na Assembleia Legislativa, e também, depois da reunião com o governador, ele se comprometeu e reafirmou de que não tomará nenhuma iniciativa de questionamento dessa legislação, ou uma outra legislação que vise modificar o que nós aprovamos em 2018, que, para mim, vai ser um marco na pesca e vai interferir nas nossas águas internas, na oferta, na quantidade de peixe nas lagoas, em toda a costa do Rio Grande do Sul. Só para a gente traçar um panorama, quando se fala em pesca no Rio Grande do Sul, nós estamos falando de quanto, em termos de número, o que movimenta essa cadeia produtiva aqui no Estado, só para a gente ter uma dimensão. Nós temos aí um dado de aproximadamente 20 mil famílias em todo o Estado do Rio Grande do Sul de pescadores. Os dados da questão tributária, o que acontece na pesca? Nós temos uma situação que é isso. Hoje, a forma como está organizada a cadeia, essa grande sonegação que existe, os números não são muito significativos, porque o nosso pescador artesanal faz uma pesca e acaba, muitas vezes, comercializando o seu produto até de maneira informal, e por parte dos pescadores que vêm de fora, uma grande sonegação. Então, os números da pesca hoje, que nós temos, inclusive, eu não tenho agora aqui, mas nós buscamos na Secretaria da Fazenda do Estado, eles são números que não condizem com o potencial e o que, na prática, de fato, significa o setor para a economia gaúcha. O Rio Grande do Sul, na verdade, abriu mão nos últimos anos. O Rio Grande do Sul abriu mão dessa atividade. É como os outros vêm aqui, levam a riqueza embora, e nós abrimos mão. Então, é isso que nós estamos tentando recuperar nesse momento. O trabalho que fizemos na frente parlamentar, o trabalho que nós temos feito organizando e lutando pelo setor da pesca, ele dialoga com isso. E ainda para te dizer, Tiago, que tem um aspecto muito importante, que essa legislação lá foi constituída com um amparo jurídico muito forte. Tu vai me perguntar, bom, mas se eles estão questionando tanto essa legislação, por que eles estão atuando tanto no campo político, de ir a uma ministra, de ir a dois ministros, de ir ao presidente da república, por que, de fato, essa legislação, quando nós estudamos e implementamos ela, nós implementamos baseado no artigo 23 da Constituição Federal, nós fizemos ela baseado naquilo que diz respeito à possibilidade dos estados e dos municípios que nos legislarem sobre os elementos da pesca e formas de pesca estabelecido na Lei da Pesca de 2009, também no que diz respeito à possibilidade de legislar na modalidade de pesca dentro das águas territoriais do Brasil, que são, sim, de propriedade da União, são de domínio da União, mas não quer dizer que os estados e os municípios não possam ali legislar. Então, a nossa legislação que nós fizemos aqui no Rio Grande do Sul, ela é uma legislação que está muito bem calçada. E o STF também já tem posição firmada no que diz respeito à modalidade de pesca, a aspectos de sustentabilidade que dialogam com a questão ambiental, porque aqui nós temos uma questão ambiental, a proibição de uma modalidade de pesca de arrasto, não está proibido pescar nas 12 milhas náuticas, na nossa costa. Agora, há um regramento que esse modelo de pesca, que é arrasta, que mata tudo, esse modelo, sim, esse está proibido. Então, é isso. Agora, se quiserem pescar, fazer a modalidade de emalha, eles podem fazer. Mas não é isso que eles querem. Eles querem vir, arrastar, matar tudo, e não estão afim de fazer esse outro modelo de pesca. Então, é isso que está proibido. Então, nós vamos ter aí uma batalha no próximo período, que eu acho que ela vai tomar uma proporção muito grande. Amanhã, eu estou na região norte do estado, no litoral, conversando com os prefeitos de Tramandaí, Imbé, com a Alinorte, que é a Associação dos Municípios do Litoral Norte, onde nós vamos estar articulando, inclusive, uma manifestação de pescadores para o sábado, manifestando um apoio a essa legislação e manifestando, de fato, um respaldo para uma legislação tão importante. Não sei se tu te lembra, mas nós tivemos, no início de 2018, só ali na região de Imbé e Tramandaí, um despejo de bagre, que chegou a mais de 40 toneladas, que jogaram fora. Aqui nós temos na nossa lagoa ainda a proibição, podemos falar sobre isso depois, e temos a proibição, só tem Imbé e Tramandaí, hoje, liberado para o pescador pescar. E lá, eles não se interessavam pelo bagre, arrastaram, pegaram muito bagre, jogaram tudo fora. Então, é isso que não dá para admitir. Então, isso marcou muito o Litoral Norte, por isso já vamos ter uma manifestação forte lá, no sábado. E o nosso intento, assim, é mobilizar também os prefeitos, as lideranças da região, para que se apropriem do que está acontecendo, e que a gente não perca essa batalha. Nós temos que ganhar essa batalha. Agora, deputado, o senhor falou sobre esses regramentos. De que forma uma comunidade como o TAPS, por exemplo, que é uma comunidade humilde, que a gente vê que são pescadores artesanais, atividade desenvolvida pela família, passando de pai para filho. Na questão da informação, como é que se é passado esse conhecimento? Muitas vezes a gente sabe que o pescador faz isso de forma natural, porque ele já entende o processo, ele já vive, vamos dizer, em simbiose com a natureza. Mas, para trazer informação de como pescar, quando pescar, quais os melhores momentos, como é que é feito esse trabalho, deputado? Bom, nós, os pescadores muitas vezes questionam, os regramentos, as datas e períodos de defeso, mas isso são estabelecidos a partir de levantamentos de estudos que são feitos pelas universidades, pelas, enfim, os setores e órgãos científicos que trabalham, fazem pesquisa. Há uma queixa muito grande, no sentido de que, muitas vezes, por exemplo, a proibição da pesca do bagre, ela, sem dúvida nenhuma, eu tenho meus grandes questionamentos sobre como se chegou a essa definição de que o bagre estava sob risco de extinção. E isso acabou caindo na legislação estadual do Código de Meio Ambiente Estadual, e nós tivemos, a partir de 2015, então, a proibição da pesca do bagre passou a vigorar em 2016. O Estado, na época, errou, porque o Estado deveria ter criado um regulamento e uma forma de monitorar a pesca para não haver a proibição, mas o Estado não elaborou esse processo, não criou nenhum mecanismo de monitoramento, então foi proibido. E quando foi proibida a pesca, que entrou dentro da legislação do Código Estadual do Meio Ambiente, o próprio, na época, o governador Sartori tentou, com um decreto, anular os efeitos do enquadramento da espécie em extinção do bagre através de um decreto. Obviamente que o Ministério Público ajuizou uma ação e o processo foi todo judicializado e proibido a pesca do bagre. Bom, nós começamos a trabalhar nisso em 2016, 2017, de uma maneira mais forte, quando a gente criou a Frente Parlamentar mesmo. E o que acontece? Na verdade, a pesca do bagre ela significa muito aqui para nós, para nossas regiões. E todos os pescadores sabiam que tinha o bagre na lagoa, tanto é que bateu o recorde da presença dessa espécie na nossa lagoa. E nós começamos, então, a dialogar com o Judiciário. dialogar com o Judiciário, fizemos um estudo, apresentamos uma proposta a partir, eu tenho que dar aqui os créditos, a nossa Universidade Federal de Rio Grande que apresentou uma proposta. É uma proposta de pesca monitorada. E essa proposta está servindo já para todas as espécies, inclusive estamos usando já lá para o Dourado e para o Surubi no Rio Uruguai, que enfrentam problemas parecidos. Bom, o que aconteceu? Nós estamos com o processo aberto. na região de Tramandaí e Embé, por que estão pescando lá? Porque lá a Prefeitura conseguiu captar um recurso e a Universidade de Porto Alegre, a URGS, através do Seclimar, está fazendo o monitoramento. Então o pessoal está pescando bagre e está vendendo bagre, só que cada bagre que é pescado, quantos quilos, ele vai sendo anotado numa prancheta e os pescadores mesmo fazem parte dessa pesquisa. Quanto mais eles pescarem, mais demonstra que tem o bagre. E dá para se ver que, pelo que estão pescando, tem bastante. O pescador, na verdade, ele é um parceiro. Ele vira um parceiro, ele vira alguém participativo. O que nós estamos fazendo na região sul, de Tapes para baixo? Nós temos a região aqui, aqui da região do Jacuí, e temos aqui a nossa região. Nós estamos com um processo pronto na FURG para iniciar, precisando de recursos. Conseguimos uma emenda parlamentar com Henrique Fontana de 150 mil reais e a Prefeitura de Rio Grande está se dispondo, estamos numa discussão bem avançada, de colocar os outros 130 mil. Nós tínhamos preparado um processo de pesquisa mais aprofundado, que lhe daria em torno de 500 mil por ano o valor para a universidade. Mas, como a questão do bagre é muito urgente, e pela falta de recursos, fizemos uma emenda no orçamento do Estado. Por duas vezes, eu apresentei a emenda, não tivemos êxito, infelizmente, o governo não acatou as nossas emendas para poder colocar um valor ou o governo preferiu colocar no Cação Azul, preciso dizer isso, o Cação Azul vive mesmo o problema do bagre, só que nós temos mais de 8 mil famílias que pescam bagre e temos algumas embarcações no Rio Grande do Sul que pescam o Cação Azul. Pois bem, não vou entrar nessa discussão, a discussão passada, mas o governo, o governo Sartori, ele preferiu privilegiar o Cação Azul. Se foi por uma questão técnica, enfim, não me interessa, mas, na verdade, na prática, o que aconteceu é o seguinte, se priorizou poucas famílias que vivem no Cação Azul em detrimento de uma grande quantidade de famílias que vivem do bagre, que tem renda a partir do bagre, como é o caso aqui de Tapes. Então, nós não tivemos isso, não conseguimos aprovar esse recurso. agora, a FURG, a partir de um apelo que fizemos, simplificou o estudo, simplificou o monitoramento, porque já ia fazer um levantamento muito mais completo, seria muito importante, porque hoje o que nós precisamos na pesca é dados, precisamos de informações, informações verdadeiras, informações confiáveis para a gente poder ir dialogando com toda essa questão da sustentabilidade, que é importante, a questão ambiental, para a gente poder preservar a atividade pesqueira dentro de um aspecto de persistência, de existência e de sustentabilidade. Então, agora estamos com essa proposta que está se fechando e eu acredito que os 280 mil nós vamos levantar. Nós precisamos, durante cinco anos, 280 mil por ano para ter o monitoramento e aí nós vamos ter a colônia que vai ter que fazer todo o levantamento e tal, e cadastrar todos os pescadores que participariam do processo monitorado e a partir daí o pescador poder comercializar e pescar e comercializar o barco. A gente indo mais para o final da nossa entrevista, deputado, essa legislação também aprovada em 2018 que cria o código, também estabelece a criação de um fundo. Eu sei que o senhor falasse sobre esse fundo, sobre a criação desse fundo e de que forma ele pode auxiliar também no desenvolvimento de políticas para o setor pesqueiro no estado. Este fundo, e a gente teve quando discutimos a lei uma preocupação com relação à questão do fundo, porque ele não é, na pesca hoje nós temos muita dificuldade, como quebrou o setor industrial da pesca no estado do Rio Grande do Sul, como você tem um aporte privado para o fundo. Então, na verdade, ele é um fundo, ele se dedica a estar mais voltado, ele pode ter aporte privado, ele pode, inclusive, receber doações, ele é um fundo, mas a ideia é de que recursos do estado, recursos da União possam transitar por dentro do fundo e a partir do Conselho da Pesca do estado do Rio Grande do Sul, o próprio Conselho deliberar sobre prioridades de investimento com esse fundo. Não há uma receita como em outros fundos privada do setor, vamos dizer assim, bom, de tantos quilos que entra de pescado na indústria, a indústria arrecada lá x, x, x décimos de centavos sobre cada quilo, contribui, nós vamos formando um fundo, isso não existe, ele é um fundo, na verdade, um fundo muito mais dependente de recursos públicos, mas ele dá agilidade, por exemplo, nós podemos buscar para essa questão do bagre que tenhamos emendas da bancada gaúcha para nos ajudar através do fundo a custear o monitoramento, essa é uma possibilidade, então tem uma série de possibilidades, o fundo, ele foi constituído nesse sentido, e o estado, obviamente, se quiser ter uma política objetiva para a pesca através do fundo, ele consegue ter uma dinâmica, uma facilidade maior, menos burocracia para aplicar os recursos diretamente na atividade da pesca para os pescadores e pescadoras do estado. Deputado Zé Nunes, muito obrigado por estar aqui no município de Itapes e na nossa região debatendo um assunto de suma importância que tem um impacto social, um impacto econômico e também gosto muito de destacar um impacto histórico também porque a pesca artesanal no Rio Grande do Sul é um meio de subsistência já de gerações, não é uma coisa criada hoje, então é importante essa discussão e esse tema que o senhor traz aqui para debater conosco. Muito obrigado pela sua presença aqui no Lagoa Entrevista. Eu agradeço a oportunidade e desejar sucesso e que vocês permaneçam com essa programação e com esse modo de comunicar aqui em Itapes que é importante para Itapes e para a nossa região. Foi uma satisfação ter falado contigo. Muito obrigado. E você, webespectador da Lagoa, você pode curtir, compartilhar esse conteúdo e a gente volta num próximo Lagoa Entrevista. Muito boa tarde a todos.